Oi todo mundo! Gente, seguinte, acabou de acontecer o MTV E-May, a premiação acabou de acabar e eu estou aqui pra comentar as principais coisas, ou pelo menos as principais para mim. Oi, eu sou o Luiz e você tá no meu canal Aquele Fã, já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. A primeira coisa que eu tenho que comentar é, lógico, o tapete vermelho, que no caso é um tapete rosa. Essa premiação não teve a maioria dos artistas, pelo menos o que eu gosto e tal, mas tem bastante gente bacana aí que a gente tem que comentar. A primeira delas é a nossa brasileiríssima, Anira, que estava presente lá, apresentou também o prêmio, deu o prêmio pra Nicki Minaj, super orgulhoso da Anitta, gente. Você pode gostar ou não da Anitta, do estilo da Anitta, das músicas da Anitta, mas uma coisa a gente tem que concordar, ela está conseguindo alcançar muita coisa. Ela tem um nível de sucesso, um nível de networking, nível de influência muito grande no meio da música, na música latina principalmente. Então, assim, eu fico muito orgulhoso, eu não sou aquele fã da Anitta e tal, mas eu super gosto, acompanho o trabalho dela, e fico super orgulhoso de ver ela levando aí o nome do Brasil pra os outros países. Essa premiação é a Europa, mas enfim, o mundo todo assiste, e enfim, estamos lá representados. Uma pessoa que eu fiquei super feliz de ver, nunca mais, né, a gente viu a Lindsay Lohan nas premiações ou em algum evento e tal, e eu fiquei super feliz, eu sempre fui muito fã da Lindsay Lohan, principalmente quando eu era criança, né, eu tinha essa paixão aí, tanto pela Lindsay quanto pela Hilary Duff, e enfim, as tretas das duas e todas aquelas histórias, então eu fiquei super feliz em ver a Lindsay também a premiação. Mas eu devo confessar que a minha felicidade ficou plena quando eu vi as meninas da Little Mix, as meninas da Little Mix estavam maravilhosas, e tipo, meu Deus do céu, super legal ver as meninas, né, primeira vez que elas estão nessa premiação. A gente sabe o quanto as meninas da Little Mix merecem o mundo, né, a gente também sabe muitas vezes o porquê de elas não alcançarem determinados lugares, mas o importante é ver o quanto as meninas, né, conseguiram e conquistaram, e estão conseguindo. Nós tivemos também no tapete a Bibi Rex, é que fez o quê? Fez o que o amiguinho Louie dela sempre ensinou, né, dá o dedinho do meio, maravilhosa. Amei a referência. Obrigada pelo mimo, Bibi. A Halsey, ou é Halsey, gente, eu sempre falo Halsey, mas eu vi o pessoal hoje, Halsey, 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 A Halsey também tava bem bonita no tapete, também fez uma apresentação, depois a gente vai comentar sobre isso. A anfitriã da noite, Hailey Stanfield, né, aquele dia do Nile, vamos dizer assim, tava linda, foi linda pro tapete, e enfim, também tava linda, né, apresentando, super legal, ela super tem todo o desenvolvimento, né, uma malemolência. Eu gosto muito da Hailey e também amei, assim, os looks que ela fez durante a premiação, enfim, muito fofa ela. O Jason Derulo também apareceu no tapete vermelho, ele maravilhoso. Gente, eu tenho um crush no Jason Derulo, vocês não tem noção. Eu acho que eu só parei de ter esse crush com o Jason, agora com o meu crush eterno, Khalid. Mas, assim, devo confessar que tremi na base vendo o Jason, mas o Jason é maravilhoso, gente. E homem também tivemos, porque foram poucos homens no tapete, né, pelo menos houve poucos. Tivemos o David Gerard, que cortou o cabelo, né, maravilhoso. Gente, sério, eu nunca pensei que um dia eu ia dizer isso, mas até que o David Gerard é bonitinho. Assim, com aquele cabelo dele antigo, com aquela forma dele, a gente não sabia muito bem o que era o David Gerard, até a gente ter essa imagem. Então, assim, me liga aí, querido. Os Jacks também abrilhantaram aí o tapete rosa e foram aí de terno, né, esse negocinho assim. Mas, assim, na apresentação, pelo menos eles tiraram, então valeu, valeu, Jacks. Tivemos também nosso cristal cubano, né, cristal lapidado cubano, Camila cabelo no tapete. Foi de vermelho, bem bonita. Gente, Camila já é fofa, já é bonita. Olha ela aqui. Ah, falando nisso, essa roupa aqui, da Selena, vermelha, que ela também foi pra premiação, que o pessoal tava comparando com a da Camila de agora. As duas ficam lindas de vermelho, maravilhosas. E, assim, sério, Camila de vermelho é outro... Camila é linda. Camila de vermelho é outro nível, maravilhosa no tapete. Outra que tava maravilhosa também foi a Alexia Cara, que vem nesse mesmo estilinho dela. Gente, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre a Alexia, mas, assim, a Alexia é ótima, Alexia. Mas, enfim, esse foi o tapete vermelho. Eu esqueci algumas pessoas e tal, mas, enfim, esses foram os que mais me chamaram a atenção, por assim dizer. Bom, sobre os prêmios, quem ganhou o quê, quem não ganhou o quê, eu vou deixar aí embaixo na descrição. Não vou comentar sobre essas coisas, até porque o prêmio é votação popular, então, geralmente, né, quem mais se empenhou, o fandom que mais se empenhou, fez, né, os artistas aí ganharem. Inclusive, dos seis prêmios que a Camila tava participando, ela ganhou quatro. Então, assim, maravilhosas. Os meninos do BTS, né, ganharam os melhores fãs. Enfim, então, prêmios tá aí na descrição, tá? Agora vamos falar sobre as apresentações. Começou com o Nicki Minaj e as meninas do Little Mix. Eu, assim, devo confessar que eu esperava algo maior, mas foi nítido que praticamente as meninas não tiveram tempo, né, de se preparar. Foi uma coisa meio de última hora aí entre elas e a Nicki Minaj. Então, assim, para isso, então, a gente tem que entender que foi bom, foi maravilhoso ali, tá? Talento, a gente sabe, né, quando tem voz, você fica lá parada. Eu vou até comentar sobre isso daqui a pouco. Mas, assim, quando você tem voz, você fica lá parada cantando, tá ótimo. Então, eu gostei muito, principalmente aí da... da... Tocando na bunda da Nicki, gente. Maravilhosas, rainhas eternas. Tivemos a Janet Jackson também, maravilhosa, fez uma apresentação muito bonita. E aí você vê uma artista, né, tipo, de muito tempo já e anos e anos de carreira. Mas ela consegue ir numa premiação hoje e arrebentar e fazer uma premiação, assim, uma apresentação memorável. Então, assim, muito bonita a apresentação da Janet Jackson. Parabéns, obrigado pelo mínimo. Outra apresentação muito maravilhosa foi a da Bibi Rexha. Ela colocou 100 pessoas no palco dançando com ela e foi muito, muito maravilhosa. O pessoal tá comparando aí com as outras... Eu não sei porque as pessoas comparam tanto coisa, gente. O que eu quero só dizer é... Gostei bastante da Bibi Rexha, né, dessa apresentação dela. Achei diferente. As apresentações, todas as apresentações que a gente teve não foi aquelas... Oi, meu Deus. Então, tipo assim, de questão de estrutura, né? Mas tivemos uns picos aí e a da Bibi Rexha tá nessa lista. Inclusive, também, Jason Derulo, David Guetta e a Nicki Minaj também estão nesse nível aí. Porque fizeram uma senhora apresentação, né, com a música Goodbye, se não me engano. E maravilhosa. O Jason Derulo... Meu Deus do céu. Dispensa apresentações. A Nicki Minaj também. Então, assim, foi bem legal, assim, a apresentação deles também. A nossa anfitriã, Hailey Stanfield, ela também se apresentou com a música aí do filme de Transformers. Eu não sei o que pronunciar. Foi legalzinha também. Mas, assim, eu quero dar destaque hoje, nessa premiação, para três performances, aí. Três apresentações. A primeira dela é a Alexia Cara, que eu fico impressionada, gente, como uma pessoa, né, um artista consegue emocionar e fazer ali sua arte com simples, o básico. Sabe? E a Alexia sempre faz isso nas apresentações. Ela sempre dá um toque ali especial, mas sem muitos, sabe, furfruis e tudo mais. Então, assim, parabéns a ela. Uma outra que também fez isso, entregou isso muito bem, foi a Halsey. Ou é Halsey? Halsey. Foi uma... Gente, ó, eu fiquei toda arrepiada com a apresentação da Halsey. E, então, assim, grande feito. E os meninos do Jack and Jack. Gente, sério, eu nem esperava. Juro por Deus. Eu gosto dos meninos, assim, ainda não sou aquele super fã. Mas, depois da apresentação de hoje, eu vou procurar mais, sabe, ficar focado nesses dois meninos. Porque eles são maravilhosos. E a apresentação deles foi maravilhosa. Porque fugiu bastante, assim, desse padrão, né? Principalmente, assim, menino, né? Homem fazendo pop, música pop e tal. Geralmente, as apresentações são sempre iguais. Não tem nada muito diferente. Eles não fogem muito daquela regra. É igual aquele terno, né? Que os meninos botam sempre pra irem pro tapete. E eles se entregaram a apresentação bem legal, bem diferente, divertida. Eles subiram, assim, alguma coisa carregava eles. Mudavam aí a posição do palco. Entrou uma galera. Ficou um negócio bem colorido. Então, assim, a música já é bacana. Isso ajuda muito, né? Eles são bem legais já, né? Assim, visualmente já são atrativos. Não tô falando nem de beleza, mas, assim, questão de você se interessar em ver mesmo. Então, assim, trazendo esses elementos fica bem melhor. Eles poderiam fazer uma coisa mais contida ali, cantar e tal. Mas não, eles entregaram uma coisa bem diferente. Eu quero dar uma atenção especial pra essas três apresentações. Sério, pra mim, foram as melhores da noite. Assim, tirando, lógico, do fato de apresentações como a da Bibi Rex, a Jason Derulo, que, de fato, pra mim foram melhores. Tivemos pênico de disco também, mousse, enfim. Foi uma premiação cheia de apresentações e pra todos os gostos. Então, foi bem legal. Eu, assim, eu não vou mentir a vocês. Ah, Luiz, você amou, você adorou. Não. Porque, assim, a gente tem premiações melhores, né, gente? A Camila, ela deu um... um ar mais engraçadinho, né? Toda hora que ela aparecia, ela fazia uma graça, quando ela ia receber um prêmio e tal. Até falou da Ariana. Então, assim, deu uma... Sabe? Uma leveza ali na premiação. Mas a gente sabe que, né, a gente já teve premiações melhores, né? Quando tem outras pessoas e outras coisas, é bem melhor. Mas não foi uma completa perda de tempo. Eu gostei bastante. Só não morri de amores. Não é uma coisa que vai reprisar, eu não vou assistir. Com certeza não. Mas agora, lógico, e evidente, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam aí da premiação hoje do MTV? E-mail. Comenta aí embaixo, que eu quero ficar sabendo. Qual foi a... Eu gosto muito de deixar bem claro isso, tá, gente? Só porque eu falei que eu gostei mais de um, mais de outro, mais de outro. Não quer dizer que seja a verdade absoluta. É importante que vocês saibam o que é que vocês gostaram, o que é que vocês não gostaram. Principalmente pra comentar aí embaixo, né? Qual foi a apresentação que vocês mais gostaram? O prêmio que vocês mais gostaram? Comenta aí embaixo, que eu quero ficar sabendo a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou! Já vou!